Trago hoje a indicação número 163 de 2022 da minha autoria, onde procuro nesse momento fazer aí a indicação com a preocupação de minimizar essa situação de evolução de cães e gatos no nosso município. Buscar uma parceria entre castração. O que eu gostaria nesse momento? Que os nossos gestores, principalmente o nosso secretário de meio ambiente, fizesse aí uma união, uma força positiva e apresentasse um projeto de lei ao qual trouxesse para nós a castração de cães e gatos para o município. E sabemos que dá dificuldade, porque temos que ter um local adequado, temos que ter pessoas adequadas para fazer esse serviço, mas diante da lei a gente pode buscar uma parceria com alguma faculdade de medicina veterinária, apropriar um local para que possa ter o atendimento e a gente enfim minimizar essa situação drástica que hoje no nosso município é imensa. Podemos aí comparar bairros da nossa cidade com diversos cães, principalmente cães, estando aí à mercê. Então, são abandonados, procuram, não tem onde, um local para abrigo. E por mais que nós tenhamos a nossa disponibilização do canil, hoje tem várias pessoas que deveriam ter essa responsabilidade de cuidar dos seus cães para que eles não pudessem estar na rua diante de outras situações, até mesmo trazendo perigo à população, com doenças e enfim, manifestação, a proliferação deles é muito grande diante daí. O CIL representa aí muitos, diversos outros que vão vir pela frente. Então é isso, Tiago. Também temos aí, nesse momento aí, hoje a aprovação da lei, onde que vai favorecer aos nossos pequenos produtores chegar aí até a porta de sua casa, a patrulha poder fazer aquele tipo de serviço ao qual vai melhorar a sua chegada até a porta de sua casa. Vai sair das estradas vicinais, emiter ali e, no caso, entrar um pouquinho para as suas propriedades. Lógico que tem todas as situações ao qual foi apresentado e teremos, nesse momento, então, favorecer o escoamento de produção da própria pequenos produtores que tem e a facilidade de locomoção dos veículos para buscar os seus alunos ali, filhos de produtores, pequenos produtores, filhos de funcionários dos pequenos produtores e região em si.